Boa noite pessoal Aqui é Domingos da Dó No canal Domingos da Dó Vou fazer mais um video Para vocês aí Um speed show né De um pouquinho do serviço que eu faço aí Que eu faço aí no dia a dia Vou mandar um videozinho aí Espero que vocês gostem Deixe um comentário em vocês né Quem não foi inscrito ainda Se inscreva no canal Quem foi inscrito deixe seu like lá E comente Um pouquinho do dia a dia Do que a gente passa No dia a dia Tá ok Vou deixar o videozinho aí Espero que vocês assistam E gostem Ok Até mais Até a próxima Se Deus quiser Tamo junto nessa Tchau 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 Tchau